Olá, seguimores maravilindos! Já estamos aqui indo entregar a sacolinha das crianças, gente! Já estamos indo em rumo à comunidade, eu e meu esposo. As crianças vão ficar muito felizes! Agradeço a cada um de vocês que estão me ajudando... Barulho, né? Que estão me ajudando nesse ato de amor ao próximo! Gente, juntos somos mais fortes e o pouco com Deus se torna muito! Sabe de onde que virá a recompensa para cada um de nós que estamos unidos nessa grande corrente do bem, de ajudar o próximo? A recompensa vai vir do céu, do Senhor! Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus! Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto